Oi pessoal, hoje vamos falar sobre quebra-cabeças. Como montar o seu quebra-cabeça? Bom, temos aqui um quebra-cabeça da Gro. É uma fazenda bem bonita. Então, quais seriam os passos para a gente começar? Primeiramente, a gente abrindo a caixa, a gente vai ver que as peças estão todas em um saco aqui, bem misturadas e lacradas. Por que ele vem em um lacre? Para que a gente possa ter a garantia que não tem peça faltando dentro do nosso quebra-cabeça. Então, aí a gente vem aqui, rompe esse lacre e aí a gente vai começar a separar as peças. O que a gente vai fazer? Vamos pôr aqui em cima da mesa todas as peças. E agora vamos separar. Eu não costumo separar por cores. Separar por cor, eu acho que dá muito mais trabalho. Eu separo por pinos. Ou seja, essa aqui é de dois pinos. Então, ela vai para o monte de dois pinos. Essa aqui é de dois pinos, só que de laterais. Um, dois, três pinos. Então, ela vai para o outro monte. Essa é de três pinos. Um, dois, três. Então, ela é para um outro monte. Essa é de um pino só. Então, ela vai para um outro monte. Só aí a gente já tem quatro montes diferentes na hora de separar. Só que ainda faltam as laterais. Bom, as laterais são peças parecidas com essa. Que não tem pino e nem buraco nenhum aqui do canto. Então, aí a gente já tem cinco montes diferentes para separar. Então, tudo que está aqui primeiramente, a gente vai separar em cinco. A gente separa também peças que vêm às vezes coladas. Isso ajuda na hora da gente montar o nosso quebra-cabeça. A gente vai montando e separando e separando. Até que a gente faz toda a separação. Quando a gente faz a separação, a gente faz a beiradinha do quebra-cabeça, que é a cerquinha. A cerquinha, eu vou ensinar em um outro vídeo para vocês. Como é que se faz. E tudo bem separadinho, bonitinho, como é que fica. Por enquanto, a gente vai ver outra explicação, já com um dos quadros anteriores que eu fiz, prontos. Que é esse quadro aqui. Que é o mesmo quadro que estamos fazendo. Nele, eu separei todas as laterais e coloquei todas uma peça encaixando na outra. E depois, eu reparei as semelhanças. Quais semelhanças eu reparei? Aqui, nós temos desenhos. Aqui, nós temos alguns tipos de flor. Então, eu começo a procurar dentro das peças que eu tenho, peças desse modelo. Aqui, nós temos o telhado feito de palha. Aí, a gente pega todas essas peças e começa a juntar. Aqui, nós temos o céu. O céu é uma das partes mais difíceis de se fazer. Por que? A gente tem que olhar pelos buraquinhos, quando vai encaixar. E também pelas diferentes ondas de cor. Depois disso tudo montado, num novo vídeo, a gente vai mostrar como é que se cola o quebra-cabeça. Porque, para vocês verem, ó... Põe em pé. Tá, ó... Todo colado. É uma cola especial que a gente passa, que a própria empresa de quebra-cabeças vende. E aí, a gente passa a cola por cima e cola para ele ficar bem duro assim, para não ter problema de perder peça. E aí, você pode colocar na parede. E fica um grande modelo, muito bonito. É isso, pessoal. No próximo vídeo, vou mostrar como é que se faz as barreirinhas.